Nos próximos 20 dias, a Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso promete entregar a trincheira da guia. A obra está em fase de acabamento e vai desafogar o trânsito na região. As obras ainda causam muitos transtornos, mas em pouco tempo, trará modernidade e acesso rápido para várias saídas de Cuiabá. As constantes chuvas dos últimos dias têm dificultado o andamento dessas obras. Mas mesmo assim, o superintendente de obras da Secretaria de Infraestrutura garante que até a semana do Natal, o trânsito na trincheira da guia e no entorno será liberado para os usuários, inclusive com acesso a MT-010, que continuará com obras de duplicação. O plano é, em aproximadamente 20 dias, a gente entregar a trincheira 100% da totalidade para a população, para os usuários de Cuiabá, de todo o Estado do Mato Grosso, para utilizar a trincheira. Para garantir o calendário e entregar a obra como o último grande feito do governo Pedro Taques, os trabalhadores não param e se dividem em três turnos. Faltam menos de 10% para concluir a trincheira. O que a gente sempre fala é que é uma obra não para a cidade de Cuiabá, mas uma obra estruturante para o Estado. Então, toda a população da região norte, quando chega, o Estado chega por aqui. O pessoal da região sul, região oeste chega por aqui também. Então, é um complexo, está a trincheira, com isso tem a duplicação. Tanto a 251 quanto a 010 fazem parte desse complexo viário aqui, que está tudo bem encaminhado, a trincheira vai conseguir entregar nesse período. A obra da 251, já está a duplicação, já está a entrega para a população. E a duplicação está a 010, estamos com 80% da obra concluída. Boa parte da obra também já está sendo entrega, já está a população, já está o sufluindo tela. Apesar das diversidades climáticas, como as chuvas, o ritmo das obras na trincheira foi acelerado com novas tecnologias e o modelo de construção. A drenagem, por exemplo, é na parte lateral inferior com canaletas e as paredes são pré-moldadas em concreto e depois instaladas. A trincheira tem 365 metros de extensão. É considerada uma obra de extrema importância, não só para desafogar o trânsito nessa parte do Cuiabá, mas também é um marco de modernidade e na integração de duas das principais rodovias da Baixada Cuiabana, que é justamente a MT 251, que liga Cuiabá à Chapada dos Guimarães. E, por outro lado, a MT 010, o acesso ao distrito de Nossa Senhora da Guia e a BR 163. A intenção é, a partir do próximo mês, a partir do final do mês, liberar o trânsito. Na trincheira, consequentemente, liberamos o trânsito. Na MT 010 e MT 251. Mesmo que a obra é em andamento, a gente vai ter condições de liberar o trânsito parcial, seguindo por uma das vias, é um complexo de duas pistas e a ciclovia. A gente consegue liberar o trânsito em uma via para a população já usufruir e já cortar a relação das rotas de desfios. A gente consegue liberar o trânsito em uma via para a população já usufruir e já cortar a relação das rotas de desfios.